É droga pra caralho que o crime tá usando É droga pra caralho que o crime tá usando Em 7 nem chegou no 12 as mina já tão comentando Ele tá vindo hein porra Cadê o beck? Cadê o raio? Eudola! Eudola, Eudola, Eudola Numa quebra de conha, numa quebra de coca Numa quebra de conha, numa quebra de coca Cadê o beck? Cadê o raio? Cadê o beck? Cadê o raio? A vina já tá embraçada Ela tá querendo Cadê o beck? Cadê o raio? Cadê o beck? Cadê o raio? A vina já tá embraçada Ela tá querendo Eu tô, eu tô, eu tô Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Uma quebrada é conha Uma quebrada é coca Uma quebrada é conha Uma quebrada é coca É droga pra caralho que o crime tá usando É droga pra caralho que o crime tá usando É incente nem chegando nos E as vina já tá embraçada Ele tá vindo em porra Cadê o beck? Cadê o raio? Cadê o beck? Cadê o raio? Meu dólar Meu dólar Meu dólar Meu dólar Numa quebrada é conha Numa quebrada é coca Numa quebrada é conha Numa quebrada é coca Cadê o beck? Cadê o raio? 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 A vinaiva tá embraçada, ela tá querendo Eu toro, 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 uma que vai ter coca Numa que vai ter coca